Oi gente, tudo bom? Boa tarde, boa noite, né? Estão todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu tô olhando o chat aqui, tá? Hoje a gente não tem o Gilson aqui olhando no chat. Eu tô pelo celular aqui. Olha, eu tô até ouvindo o meu retorno agora. Deixa eu até me mutar aqui. Boa. Me parece que o áudio tava bom. Pelo menos no retorno que eu tava ouvindo aqui. Mas vão me falando, tá bom? Caso vocês tenham alguma dificuldade aí com relação ao áudio. A gente vai começar a nossa live aí tranquila. A gente começou um pouquinho mais cedo, né? Como vocês podem ver. Tenho que conversar um pouquinho com vocês antes de começar. Até pra vocês ficarem... Legal vocês falando de onde vocês são, cara. Sempre fico tentando brincar o nome de vocês com as escolas. Oi Lucila, tudo bom? Boa tarde. Sandra. Eliezer. Tânia. Daiane. Adriana. Oi, Adri. Tudo bom? Fran. Oi, Fran. Olha a galera aí. Sueli. Ficou de bola. Vamos lá, pessoal. Araucária. Araucária é... É metropolitana norte? Sul? Sabe? Araucária? Onde que é? Qual que é o núcleo? Sul? Sul. Tá com um pouco baixo o som? Hum. Vou falar um pouquinho mais perto aqui então. Tá de roxa. Terra roxa. Terra roxa. Palmitau. Vamos lá. Vamos começar a nossa live aqui então. Podemos colocar aqui os slides, por favor? Boa. A gente tá no Encontro 7, tá, pessoal? Lembrando que temos lives todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário, 5h30, 6h30. A gente conseguiu mandar por e-mail pra vocês, né? Não sei se vocês olharam o e-mail de vocês lá na caixa de e-mail de vocês, o arroba escola. A gente conseguiu mandar e-mail pra todo mundo, avisando que tem live. E é uma iniciativa que a gente quer manter, tá bom? Pra divulgar a live mesmo, pra todo mundo ter acesso. Aí a gente vai comentar mais ou menos o conteúdo que vai ser. A gente vai falar também um pouquinho do link da live. Vai ter, vai ter tudo lá certinho pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Hoje, gente, como nós estamos no Encontro 7, a gente vai dar sequência aí no JavaScript, né? Parece começando, mas a gente começou na aula passada, mas vamos dar sequência aqui. E a gente tem aí uma longa jornada agora, nesse encontro aqui, pra poder falar um pouquinho do JavaScript. É um conteúdo um pouco mais difícil, tá, gente? Essa aula aqui, já vou preparando vocês um pouquinho. É um conteúdo um pouco mais difícil, mas lembre-se, tem a live, tem a formação, tem curso, tem slide, tem eu também, pra tirar dúvida com vocês aí, quando vocês precisarem. Tem os embaixadores, as embaixatriz, né? Todo mundo aí pra poder apoiar vocês, pra vocês se sentirem confiantes dentro de uma sala de aula, tá bom? A gente tem aí todo um material de apoio pra ajudar vocês, né? Pra vocês não se sentirem sozinhos. E vocês, vou repetir, vocês não estão sozinhos nessa disciplina, nesse componente. Acho que vocês já sabem disso, mas eu tô refrisando aí, tô reforçando. Tem um monte de gente disposta a te ajudar, a te tranquilizar, que vai dar tudo certo, tá bom? A disciplina, ela é, cara, é difícil mesmo, né? Sempre tem uma dificuldade, né? Por ser um componente novo, e mesmo, vou repetir. Mesmo que é um professor da área, ele ainda tem dificuldade porque é um conteúdo novo, né? Ele nunca viu esse conteúdo. E aí tem profissionais também que nunca viram esse conteúdo e também nunca deram aula desse componente. Tá começando agora. E é natural ter essas dificuldades. Não se cobrem. Faz parte do jogo, né? Essas dificuldades. E no final, tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz aí. Todo mundo vai dar risada. Né? Porque a gente já fez isso algumas vezes, tá? A gente, quando a gente faz formação de professor, sempre tem isso. E não é diferente agora, tá bom? Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da aula 5 do RCO, tá bom? Então, a aula 5 do RCO é provavelmente uma das aulas mais complicadinhas de fazer. Mas, normalmente, a gente depois que destrava disso, a aula deslanche vai que vai. Tá? Então, se vocês demorarem mais de uma aula pra fazer aqui, não tem problema. Tá bom? Readequem lá com o planejamento. A gente vai criar aí a raquete, né? Lembra, no Scratch a gente fez o jogo do Scratch e aí tinha as duas raquetes, né? A minha raquete e a raquete do oponente. A gente vai começar a criar essa raquete que tá aqui, que é a nossa. Vai aprender a movimentar ela e também fazer a colisão, que talvez seja a parte mais difícil do nosso código aqui, que é fazer a colisão da raquete com a bolinha, tá bom? E, pra fazer isso, se a gente for desenvolver o algoritmo aqui, vocês vão ver que vai ser complicado. Marcelo, eu preciso ensinar a fazer essa colisão? Não. E eu vou mostrar porque que a gente vai usar o GitHub, tá? O GitHub, caso vocês tenham dificuldades em entender o que é o GitHub, tem lá o segundo curso da trilha lá do plano de estudo de pensamento computacional. Vocês vão ver que tem um curso de GitHub, que tá euzinho lá falando, então é um curso que a gente preparou antes, já antecipando algumas dores de vocês, que vocês possam ter, então assista o curso lá, veja um pouquinho, vê se vai facilitar um pouquinho a vida de vocês, pra que vocês se sintam mais confiáveis aqui, mas no GitHub a gente vai só passar por cima, tá? Não vou entrar em tantos detalhes, no curso a gente entra muito mais em detalhes, o aluno cria conta, veja o que é um repositório, o que é uma licença de uso, como é que cria um link pra divulgar, pra compartilhar, o que é uma tag, um topic, lá a gente fala isso, aqui nessa aula a gente só vai baixar um arquivo que tá dentro do GitHub, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui, beleza? Então, lembrando, né, vocês precisam ter realizado o curso do Pong no Scratch, então é importante vocês fazerem isso. Tem que ter uma conta no P5, que vocês podem vincular com a conta Google e ter desenvolvido a bola, né, a bolinha, que é a bolinha ela se movimentar, ela colidir nas bordas, se tocar na borda volte, né? Lembra que a gente fez na formação passada isso? Aqui a gente vai precisar desse algoritmo da aula passada, né, do encontro passado, pra conseguir dar sequência. Beleza? E aí a gente vai tá falando do conteúdo da aula 3 da Alura, tá? É a aula 5 da RCO, mais a aula 3 aqui da Alura, que é o curso Jogos Clássicos Parte 1, iniciando no JavaScript com Pong. Bom, vamos fazer essa terceira aula. Lembrando que tem 3 vídeos aqui e agora tem mais exercícios, né? A gente conseguiu adicionar os exercícios e é exatamente o que esse slide tá mostrando. A gente tinha lá algumas discrepâncias, né, com número de vídeos e número de exercícios pra conseguir avaliar o estudante. Isso realmente era um débito que a gente tinha da Alura aí com vocês, professores, professoras e embaixadores também, né, o pessoal. Justamente com cobrança com relação a BI, agora sim tá tudo certo, agora a gente tá justo. É, ETI, EduTech, Pensamento Computacional agora tem número de exercícios suficiente pra você avaliar o seu estudante a cada um, dois vídeos, tá bom? Então, assiste os vídeos, as fases e exercícios, vê qual que faz sentido em cada curso, porque tem sentido e aí pode ajudar vocês, tá bom? Isso aí é uma ótima ferramenta, a gente conseguiu incluir isso e tenho certeza que vai minimizar bastante as dores de vocês aí, professores, embaixadores, formadores, enfim. Todo mundo que tá lá na ponta fazendo essa tarefa de ensinar os nossos estudantes, beleza? Quem fez o curso inteiro, quando vocês forem fazer, por exemplo, o meu curso tá aqui, ó, eu terminei ele, mas adicionou exercícios, ou seja, a progressão que tinha lá de 100% já não é mais 100%. Volta, você clicar lá no curso e vai ter atividade pra fazer. Marcelo, já fiz esse exercício, já fiz essa aula do Scratch no Pong, tô lá em JavaScript, preciso retomar o exercício, voltar pra fazer? Professor, professora, você pode fazer isso, tá? Como você também pode deixar essas alternativas pra passar e você fazer em um outro momento, uma aula de revisão, alguma retomada de conteúdo mais pra frente, não se preocupe muito com isso, tá? Agora, se você quiser fazer as atividades, tem lá os exercícios, tá tudo certo, vai contabilizar no BI, enfim, não tem, é semanal, então, qualquer semana que você for fazer, vai contar isso lá pra você, tá bom? Fazer exercícios. Então, vamos lá, a gente vai falar de novo do P5, né? Vocês vão ter que entrar no editor, tá bom? Então, se toda vez entrar no p5.js, lá no Google, vocês vão entrar, vai ter o editor, a gente pode fazer junto essa navegação aqui. E eu gosto bastante do P5, gente, porque ele tem uma funcionalidade muito legal com o celular, tá? É uma excelente ferramenta pra gente, assim, pensando em responsividade, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, responsividade. Toda vez que a gente vai tentar usar um Scratch, por exemplo, no celular, a gente vê que não é muito responsivo, ele não funciona muito bem igual funciona no computador. Se vocês forem testar o P5 aqui, o editor, vocês vão ver que ele vai funcionar muito melhor, dá pra digitar, funciona super ok, tá bom? É, tanto em Android, OS, é porque é no navegador mesmo, vocês vão digitar lá no navegador, no Chrome, dentro do seu celular. Façam esse teste aí, vocês vão ver que dá super certo de fazer acontecer sua aula. Então, caso você tenha alguma dificuldade, principalmente com relação a recurso computacional, né? Por favor, peça pro seu aluninho, trocou a minha tela aqui, tá? Aí. Toda vez que vocês forem fazer, lembrem isso, tá bom, gente? De vocês conseguirem usar o celular em alguns momentos, tanto que no Scratch não funcionava. Então, talvez a minha turma tá perando muito tempo aqui, Marcelo. A gente tá tentando desenvolver, tá com muita dificuldade, porque não tem computador, porque não tem acesso, porque tá difícil. Mexer no Scratch, você pode tentar antecipar um pouquinho, professor, professora, pra avançar com o conteúdo aqui, porque a gente tá numa zona do P5 um pouco mais amigável com relação ao celular, tá bom? É uma alternativa pra vocês aí, ok? Vamos lá. Esse aqui é o nosso código passado, gente. Eu criei ele, eu deixei aqui, tá bom? Então, é uma ferramenta pra vocês usarem. Vocês podem... Tem o códigozinho da aula passada, então vocês podem mostrar isso aqui pros seus aluninhos, suas aluninhas. E a gente vai começar a programar, né? Então, bora a mão na massa aqui. O que eu vou fazer sempre, pessoal? Eu vou sempre votar com o P5 aberto, então eu vou digitar P5.js aqui, ó. Até aparece pra mim. Então, tem aqui o home, primeiro link que eu vou disponibilizar, vou clicar. P5.js, editor, do jeito que a gente fez. Uma coisa importante, pessoal. Não, por favor. Isso é importantíssimo. Evitem a opção de traduzir pro português aqui, tá bom? Porque vocês vão estar alterando alguns comandos que são essenciais pro JavaScript. E aí vocês estão mudando a sintaxe do JavaScript. Então, não vai funcionar o código, tá? Deixa na linguagem em inglês, que é o que tem... Infelizmente, ou felizmente, é a linguagem do algoritmo, né? Do JavaScript, é em inglês, né? Então, a gente vai deixar isso. Mas eu posso mudar aqui os cabeçalhos, né? Algumas coisas aqui, mudando pro português. Então, pode facilitar pra mim. E agora eu tenho lá, arquivo, editares, bolsa, ajuda. Lembra? Vou fazer sempre o botão lá no canto superior, entrar. Vou entrar com a minha conta Google. Vou achar, vou me achar aqui, ó. Marcelo. Prontinho. Tô lá no meu código. E eu vou pegar o projeto. Então, sempre quando eu for entrar no meu código, abrir. E aí vai ter... Cadê? Live 6 aqui, ó. Começando no JS, ó. Tá aqui meu código, que a gente fez no encontro passado. Marcelo, não tava nesse encontro. Onde que tem essa live aqui que você fala sobre isso? No link passado. No mesmo canal que tá aqui, tem uma playlist. Você consegue revisitar a nossa Live 6. A gente faz esse algoritmo juntos, tá bom? Além disso, eu vou entrar na Alura. Então, cursos.alura.com.br Barra edutec Vai, tem um link. Eu vou entrar com a conta Google. Beleza? E aí eu vou entrar no meu... Arroba Alura, mas o de vocês é Arroba Escola. Beleza? E aí tem meu... Aqui é uma visão diferente, mas eu vou entrar aqui no Pong. Pong, quer ver? Pong. E tem lá cursos 1. É esse curso aqui. E a gente vai... Ó, lembrando. Tá aqui 77%. Nem fiz as alternativas ainda, justamente pra mostrar pra vocês que... Na semana passada tava em 100%. Agora, como tem exercícios, essa progressão ela mudou. Voltou, né? Porque eu tenho atividades aqui que eu não fiz. Mas eu vou entrar na aula 3 da Alura. Tá bom? E esses cursos que tão aqui... É... Essas 4... Esses 4 vídeos tem 3 exercícios aqui pra vocês ajudarem. É... Pra vocês conseguirem avaliar. Então, tem um exercício a cada um, dois vídeos. Tá bom? É... E aí a gente espera que vocês consigam executar essa aula. Beleza? Então, aqui tem... Tem vários comandos prontos. Vários códigos. Aqui, se vocês forem ver, ó. Tem o código prontinho aqui. Mas... É... A gente pode fazer de um jeito diferente. E é por isso que a gente tá na live aqui. Né? Pra eu mostrar pra vocês que tem jeitos diferentes de conseguir fazer o mesmo código. A mesma coisa funcionar. É... E também a ideia é quebrar um pouco dessa ideia que... É... É muito difícil, né? A gente vai tentar fazer os códigos juntos aqui. Beleza? Bora começar, então... Estou bem indo fora o foco, mas... Mas alguém aconteceu isso? Professor... Com relação ao Chrome... E eu nunca tive essa dificuldade, tá? De... Tanto que eu tô no Chrome aqui. Agora mesmo. Tá? É... Mas eu acho que tanto faz também. Se você usar o Firefox ou o Chrome ou o Edge ou qualquer outra ferramenta aí. Não tem problema. Tá bom? Os links da aula passada estão no canal do YouTube aqui mesmo, cara. Clica no canal aí. Vocês vão ver todos os vídeos. Vai ter lá uma playlist. Chamada Edutec. É Edutec o nome da playlist? Vou até ver aqui. Mas eu acho que é, tá? Tem lá. Mas tá na ordem, tá bom, Luiz? Acho que dá pra mudar também. Eu vou colocar os numerozinhos, tá bom? Mas pode vir pela data. Eu vou... Arrumar isso aí. Beleza? Obrigado aí pela contribuição. Então, bora começar. Gente, a gente começou o nosso algoritmo. E lembra lá no slide aqui, ó. A gente falou... Eu falei pra vocês que nós íamos criar a raquete. Movimentar a raquete. E fazer a colisão. É isso que a gente vai fazer. Beleza? Como que muda pra inglês os comandos? Olha, eu... Eu só... Não uso a opção de traduzir pro português. Só isso. Eu não uso, tá bom? E aí, vamos lá. Eu vou criar minha raquete aqui, gente. Lembrem que a gente usou aqui um bloquinho chamado circle aqui, né? Um comandinho que faz o circle. Será que existe algum comando que faz um retângulo pra mim? Vou lá... Ajuda, referência. E a gente vai usar isso aqui o tempo todo, pessoal. O tempo todo. A gente vai olhar a biblioteca o tempo todo o que tem pronto. Lembra que eu falei pra vocês que a gente não precisa programar tudo? Que tem algumas coisas que já estão prontas? O circle é uma delas. O retângulo também tem. A gente vai procurar aqui, ó. Quer ver? Shape, ó. 2D. E aí tem a opção rect aqui, ó. Clico aqui. E ele vai me ensinar como é que faz um retângulo, ó. Beleza? Eu posso clicar nele. E aí vai ter lá algumas opções, ó. Tem até a sintaxe. Que fala, ó. Essa aqui é a coordenada X do retângulo. Coordenada Y do retângulo. Largura. Altura. Enfim. Que podem me ajudar. E aí eu vou colocar... Vou começar a fazer isso aí. Funcionar, beleza? Vamos lá, então. Ó, vou criar esse retângulo. E aí eu vou copiar o comandinho aqui, ó. Vou fazer junto. Ó. Rect. E aí tem lá a coordenada X. A Y. A... 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 Comprimento e altura. Acho que é. A largura e altura. Isso. With and which. Isso. Então vou lá. Vou fazer aqui, ó. Bora programar junto. Ctrl Enter. Não coloquei ponto e vírgula, gente. Ó, e a minha raquete aqui já tá funcionando, ó. Criei ela. Mudei esse valor. 50. O que que fez? Foi mais pro lado esquerdo. Tá? Vou voltar aqui. Beleza. Desenhei minha raquete. Simples assim, ó. Que beleza, hein? Quem me dera se fosse fácil assim, né, gente? Super tranquilo de fazer. Mas... A parte de criar a raquete é mais fácil mesmo, tá? Um comandinho tá feito. Lá no Scratch lembra que a gente teve que desenhar, né? Centralizar o objeto, um monte de coisa. Aqui não. A gente... Nós usamos as coordenadas aqui. É... Pra fazer o desenho, tá? Então tem um pouquinho diferente do que desenhar lá. Usando o mouse, o pincelzinho, o retângulo. Do Scratch. Aqui a gente faz de um outro jeito. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui, ó. X bolinha, Y bolinha e diâmetro. Perceba que aqui tem a mesma coisa, né? Então tem o X raquete, Y raquete. É... Comprimento e altura, né? Largura e altura. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Let. X raquete. Igual a que valor? Vamos ver aqui, ó. 5. Então eu coloco 5 aqui. Let. Y raquete. Igual a... Qual o valor? Deixa eu ver. 150. E aí fecho. Let. Raquete. Raquete. Comprimento. Vou deixar assim. Vocês podem trocar a variável que vocês acharem melhor. 10. E let. Raquete. Altura. Igual. A. 90. Tá bom? Fiz assim, então. Coloquei pra rodar meu código e não fez nada. Por que que não fez nada? Eu não mudei ainda as variáveis e mesmo se eu mudar, nada vai acontecer. Eu tô trocando 6 por 6 a 12 aqui, tá bom? Eu vou só colocar esse código um pouco mais pra cima pra gente ficar tudo no mesmo ambiente aqui, tá bom? Ó, então eu vou pegar aqui. Vou recortar o comando. O código eu vou colocar bem debaixo aqui, ó. Pra facilitar um pouco nossa visão, tá bom? E aí fica um pouco mais claro pra vocês. E aí eu vou mudar aqui, ó. Ó, tem o 5 trocando pela variável. Então, Fiz raquete. O Y. Y raquete. Paquete comprimento. E o outro é, ó. Paquete altura. Ó, coloquei pra rodar. Tá vendo que tá sem ponto e vírgula, né? Ó. Não tô mexendo em nada, ó. Coloquei ponto e vírgula, nada mudou. Beleza? Tanto faz. Pro P5 aqui não tem problema. Novamente, vou repetir. Tem alguns casos, alguns editores de códigos que vão exigir esse ponto e vírgula aqui. O P5 nesse caso não tá exigindo, tá bom? Então é uma convenção aí que eu acho importante vocês usarem. Mais pra frente aí, caso vocês não coloquem, não vai rodar o comando. Então é uma convenção boa, mas por enquanto tá tudo certo mesmo que não tiver. Beleza? Aí eu posso, agora que eu já criei minha raquete, eu preciso movimentar ela, né? Lembra no Scratch que a gente usou? Tecla pra cima e tecla pra baixo, né? Tem essas duas teclinhas. Mas não vai funcionar aqui. Por quê? Porque eu não programei ainda, né? E o que eu vou fazer, Marcelo? Novamente, eu vou em referência. Vou clicar aqui de novo, ó. Referência. E eu vou procurar aonde tem alguma coisa que me fala sobre teclas, né? E aí vocês vão ver aqui que tem um bloquinho chamado Evento, ó. Clico nele. Ele já vem aqui embaixo. E aí tem aceleração, teclado e mouse, ó. Tem aqui duas coisinhas legais pra gente. E tem um comandinho chamado Key is Down, ó. Que é tecla pra baixo. Tá? Então, ou seja, tecla, apertei ela. Beleza? Então, posso clicar aqui. Tem vários comandinhos, ó. Tem até um exemplo que me mostra. Por exemplo, ó. Eu posso clicar com as setas, a bolinha já funciona. Tô mexendo no teclado, ó. Então, tá funcionando, gente. Ó, já tem um comando pronto aqui pra mim que tá rodando. Só que ele tá rodando seta pra esquerda, seta pra direita. Calma. Esquerda, direita, pra cima e pra baixo, ó. E eu não quero isso. Eu só quero seta pra cima ou seta pra baixo. Por quê? Porque lá no jogo do Scratch no Pong, eu usei seta pra cima. E seta pra baixo. E aí, eu vou ter que mudar isso, né. Se vocês forem ver, ó. Tem o Left, tem o Right, que é esquerda, direita. Tem pra cima e tem pra baixo, ó. Então, tem aqui, ó. Uns bloquinhos, uns comandinhos que fazem justamente isso. Seta pra cima, seta pra baixo. Eu posso copiar esse código aqui. Não tem problema. Posso copiar. Como eu posso também digitar. Tem problema? Nenhum. Eu posso digitar aqui também. Então, eu posso vir aqui no final. Ou aqui embaixo. Ó. E falar. If. Aí eu vou lá. Key is down. E aí, qual que é a tecla? Up, underline, arrow. Bem grande. Ó. Encaixa alta. Arrow. Se isso estiver fazendo. Se isso for verdade. Ele vai ter que fazer alguma coisa. que é justamente diminuir esse valor do Y da raquete. Marcelo, mas lá no Scratch, você estava falando pra mim que tinha que aumentar. Sim. Aqui tem que diminuir, cara. Por quê? Porque a convenção do plano cartesiano aqui é meio maluca mesmo. Tá bom, gente? É difícil mesmo, tá bom? A gente tem aí algumas coisas que podem dificultar pra vocês, mas a gente apertar aqui, ó. Tá subindo. Ó. Tô apertando com a tecla, tá subindo. Só que ela não tá descendo. Por quê? Eu não programei ainda. Só eu programei, seta pra cima. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Posso copiar o código. Colar. E não é up, é qual? Down, ó. Down aqui. Então, posso trocar. Tudo maiúsculo. Aqui é importante ser. E aí eu coloco um mais aqui. Tá? Então, ó. Rodou meu código. As vezes vocês vão querer trocar aqui, ó. Tô apertando com a tecla e ele não tá funcionando. Porque vocês precisam clicar no palco que tá aqui, ó. Eu clico com o botão esquerdo do mouse. Bem aqui na tela. Pra conseguir movimentar. Se eu não selecionar esse palco, ele não vai conseguir rodar o código. Tá bom, gente? As vezes vocês vão falar assim. Gente, programei tudo certo, mas não tá rodando. Por quê? Você tem que selecionar o palco aqui, tá? Infelizmente tem essa funcionalidade aí que... Eu não gostaria que tivesse, mas tem. E é o que a gente tem que fazer. Vamos lidar com a realidade. Então, tem que clicar aqui na... Na prévia aqui, ó. Clica aqui. Pra vocês conseguirem ter o manuseio da raquete de vocês. Beleza? Então, a gente já fez duas coisas. Ó, eu desenhei a raquete e já movimentei ela. Quantos comandos eu usei, ó? Um. Dois. Três. Tá? Usei três comandos. Um pra desenhar, um pra tecla pra cima e um pra tecla pra baixo. Beleza? Tem três comandinhos aqui. Dúvidas aqui, pessoal? Com relação a desenho da raquete e movimento da raquete. Marcelo, quero trocar pela tecla W e a tecla S. Tem problema? Nenhum. Cara, vocês podem trocar aqui. Vocês vão ver. Tem várias coisinhas aqui que mostra. Os comandinhos. Tem os keycodes. Enfim. Tem um monte de coisa aqui que pode ajudar vocês. Tá bom? Pra poder trocar. A variável que você achar melhor. Tá bom? Lembrando que tudo que a gente faz tem algum textinho, alguma referência pra ajudar a gente. Tá? A gente não cria coisa do nada. Onde que achou esse comando aqui, Marcelo? Lá na referência tá tudo lá. Tá bom? Beleza? Agora vem a parte mais difícil. Que é justamente a colisão. Tá? No Scratch, se vocês verem. Vou até abrir o Scratch aqui, cara. Tem um bloquinho que facilita muito a vida da gente, cara. Ele tá pronto, né? E isso que é o incrível do Scratch. Que as coisas, elas estão prontas. E aí é só arrastar e tudo funciona. Mas o JavaScript não é tão bem... Não é tão óbvio assim. Tem algumas coisas por trás que dificultam um pouquinho. Por exemplo, só pra vocês verem. Lá em sensores. Tem um tocando em, né? E esse comandinho aqui Faz justamente esse comportamento. Tipo, nossa, tocou aqui. O que eu faço agora? Esse algoritmo que faz tocar na borda. Faz tocar no ponteiro do mouse. Ou faz tocar em um outro ator. Né? Isso aqui pro JavaScript É um pouco mais difícil de ser executado. Tá? E acho que agora a maior dificuldade é essa. Fazer esse bloco aqui Acontecer lá. No JavaScript. E a gente vai começar a mexer nisso agora. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer É pensar na minha raquete Que ela precisa Bater na bolinha e colidir. Porque por enquanto ela tá quase que invisível, né? Ela não tá fazendo nada. E a gente precisa dar um sentido pra ela. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa criar esse algoritmo. Vamos lá. Eu vou Por enquanto Manipular aqui O Y da bolinha Vou comentar Isso aqui duas barras Como a professora falou Deixa eu ver aqui Qual a professora que falou A Ana A Ana falou Aprendeu a colocar duas barras Que é comentário A gente vai usar exatamente isso aqui Profeana Agora a bolinha não anda mais na vertical Ela só anda na horizontal Que é a coordenada X, né? E aí se vocês forem ver o código aqui A bolinha não tá funcionando E eu posso ir além Eu posso até aumentar um pouquinho Do diâmetro da bolinha Só pra vocês verem Que a bolinha não encosta mesmo na raquete, ó Ela não encosta mesmo Ela passa por cima E não importa o que a gente faça Marcelo, tá difícil de ver ainda Cara, eu vou deixar um pouquinho mais lento aqui, tá? Ó E aí Calma Ah tá, agora foi Ó Vou andar Um lado E ela bate, ó Ela passa Eu vou um pouco mais além, gente Porque aqui, ó Tá vendo? Quando eu clico Ela anda pro sentido que eu não quero Que ela já venha direto na minha raquete aqui Porque eu quero que ela já faça o teste Não fique dando essa volta, ó Então eu posso mexer aqui também, ó Quer ver? Aqui Ó, coloco menos Eu já altero o sentido da minha bolinha Ela já vem direto pra raquete Que eu quero fazer esse teste o tempo todo Então eu já vou trocar isso Como é que eu vou fazer? Eu preciso É, criar um 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 monte de if Na verdade é um monte de c Se estiver encostando nessa raquete aqui Faz isso Só que não é só falar isso pra ele, né? Porque tem uma dificuldade Que é, por exemplo, se É, vamos lá Se o x da minha raquete Ó, se o x da minha raquete For É Maior Que o x da bolinha Eu vou inverter A minha velocidade Então Velocidade Que é exatamente essa colisão aqui, ó Velocidade O x bolinha Vezes menos um Vai funcionar Ó Não funcionou Será que se eu diminuir A O tamanho da bolinha Vai funcionar? E Provavelmente Vai funcionar Mas eu posso Muito bem também Colocar o raio aqui, né? Então, por exemplo Se o x da minha raquete Mais O raio Será que vai funcionar? Mais ou menos, né? Perceba que aqui Eu tenho o meu x Da minha raquete E eu tenho o meu comprimento aqui, ó Tá? Então eu preciso Manipular isso Pensar aqui O ponto zero, zero Aqui o ponto x raquete O y raquete É exatamente O primeiro pixel Do lado esquerdo Superior É o primeiro ali Que é onde começa Ele faz mais ou menos isso aqui, ó Só no scratch, ó Ele faz isso daqui, ó Só pra vocês entenderem Quando eu vou fazer o desenho Lá no No P5 Ele faz isso aqui, ó Ele clica E abre Ó Então o primeiro pixel Que abriu Foi esse aqui, ó Que é o canto superior Do lado Esquerdo E aí ele abre Então o primeiro ponto É esse aqui Que é essa bolinha aqui, ó Vou até fazer uma bolinha maior, ó A bolinha é essa daqui Vou botar até um número maior Por exemplo O primeiro valor é esse Então esse é o x raquete E o y raquete Tá bom? Eu preciso me atentar nisso Beleza? Ó E aí Eu preciso levar em consideração Essas ações Como é que eu faço isso? Então x raquete Mais raquete de comprimento Que é o que tá falando aqui, ó Mais raquete de comprimento Ela precisa ser Maior Do que o x bolinha Menos o raio Por que menos o raio? Ó Por que menos o raio? Vamos lá Vou fazer a bolinha aqui, ó Vocês Fiz a minha bolinha Ó Fiz a minha bolinha Calma lá Deixa eu fazer um shift aqui, ó Fiz a minha bolinha Ó Essa aqui é a bolinha No p5 O que ele faz? Ele pega a bolinha E o centro dela É a minha coordenada Então eu vou lá aqui, ó O 00 É aqui, ó Que é o centro Tá? E aí Eu tenho uma É Eu tenho o raio Que é qualquer lugar pra lá, né? Ou seja Até a circunferência aqui Né? Do centro até a circunferência O raio Se a gente for comparar Mais o raio É esse ponto aqui Menos o raio É esse ponto aqui Então é x bolinha Menos o raio Pra cair nesse ponto aqui, ó Porque eu quero Esse ponto aqui, ó Beleza? Eu quero essa região Então eu preciso fazer x raquete Mais o comprimento Porque eu quero pegar Esse ponto que tá aqui Né? Ou todos esses pontos Que estão aqui E pegar a minha bolinha Que tá no y Até menos o raio Ó Então vamos testar o código Foi Ó Encostou Pronto A projeção já tá embaçada Ah, deixa eu ver O chat Vocês tem algum teórico Sobre o javascript Para trabalhar com os alunos? Como assim algum teórico? Prof Cola os comandos aqui no chat Os que já estão prontos Para podermos acompanhar Tá, deixa eu tentar, cara Ah, peraí Deixa eu pensar Como é que eu vou fazer isso Tira a minha tela aqui Por favor Eu vou entrar aqui E a gente fazer junto Ó, vou copiar o código Youtube Aqui é live de desenvolvimento computacional Será que vai aparecer pra mim? Dead web Aí, tem uma live aqui Vamos ver se a gente vai conseguir Ah, eu preciso fazer o login, gente Peraí In Aqui, peraí Aí, vamos com calma Senão eu vou me perder Eu vou atender um de cada vez Senão eu fico maluco Vou colocar aqui Tem gente que pediu aí Ó, vamos lá Vou tentar colar o código aqui Vamos ver se vai aparecer tudo Nossa, vai ficar horrível, cara Deixa eu fazer o seguinte Fazer o seguinte, ó Eu vou salvar o projeto E a gente vai Eu vou mandar o link do projeto pra vocês Ó, e aí Acho que vai agora A projeção está embaçada Não tá conseguindo ver direito Provavelmente é o seu computador aí Tá bom, Mara? Tem que colocar nos settings É, pra trocar a qualidade Tá bom? Ah, não tô conseguindo colocar o link Tá Emerson, pensa o seguinte A gente pode fazer isso É Pensa que o JavaScript, gente É uma linguagem É a linguagem mais utilizada De programação que existe Tá bom? É a linguagem mais utilizada que existe E a gente precisa É, saber Que é como se fosse o inglês Tá bom? O JavaScript Tipo Do mesmo jeito que o idioma A gente tem um componente chamado Inglês Na qual você ensina O seu estudante a falar inglês Porque é a linguagem Mais utilizada É o nosso idioma Mais utilizado do mundo O JavaScript é a mesma coisa É a linguagem de programação Mais utilizada do mundo Tá bom? E não faz sentido eu ensinar Uma outra linguagem Que não seja essa Pelo menos por enquanto Claro que a gente ensina outras Mas assim Não falar dela É quase que impossível Eu preciso falar dela Tá bom? É importante sim A gente Destacar isso Para o nosso estudante E existem pesquisas Que fazem isso Que mostram A linguagem do JavaScript Sendo a mais utilizada O que eu vou fazer agora? Gente Eu vou terminar essa parte aqui Para a gente Não perder no conteúdo Depois eu posso falar Sobre essas e outras coisas Tá bom? Não fica muito confuso aqui Beleza? Ó Então eu tenho lá Meu X raquete Comprimento Ela funciona Minha raquete Mas se eu descer aqui Ó Ó o que vocês vão ver Que vai acontecer A raquete Ela encosta Ela não tá encostando Mais na borda Ó Ela tá encostando Só nesse eixo aqui Ou seja Eu tenho um problema Na minha raquete Que ela tá colidindo Mas ela não tá colidindo Né? Ela tá colidindo Em qualquer região Seja pra cima Seja pra baixo Aqui ó Não tá funcionando Então eu tenho um problema De algoritmo Né? Que é muito difícil O que eu vou fazer agora? Gente Eu vou pensar em possibilidades Para resolver Isso aqui Porque se for pra baixo A bolinha aqui da raquete Ela tinha que passar E se fosse pra cima Aqui também Ela deveria passar Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um algoritmo Para isso não acontecer Tá? Então pra fazer isso Eu preciso colocar Um operador E Que é o seguinte Ó Você funcionou aqui no X Mas você precisa fazer Mais algumas coisas em Y Porque eu preciso falar assim Ó Você só vai encostar Na bolinha aqui Com essa região Que é branca E não nessas regiões Que estão aqui pretas Não fazem sentido Isso pra mim Então eu preciso Aumentar isso Tá bom? O que a gente vai fazer? Então eu vou ter que Melhorar um pouco O meu código Gente Aqui é uma parte Que vai começar a ficar Um pouco mais difícil Pra vocês Mas eu quero tranquilizar Vocês dizendo Que tem alguém Mais pra frente Eu vou mostrar Tem alguém Que fez isso pra gente Tá? Esse algoritmo Que eu tô construindo Com vocês aqui É só pra vocês Entenderem o sentido Das coisas Que tudo tem Alguém que programou E eu quero mostrar Que já tem pessoas Que já fizeram isso Que inclusive Tem aqui Na biblioteca Do P5 Tem alguém Que já me ensinou A fazer isso E eu vou ensinar Vocês a mexerem Tá bom? Então assim Não se preocupem Caso isso aqui Fique muito difícil Tá bom? Mas É só pra dizer Pra vocês Que tem uma origem Alguém já fez O que a gente Tá fazendo Tá bom? Então a gente vai lá Ó No meu Y Eu tenho que pensar O seguinte Pra cima aqui Ó A minha Ai Ah é porque Eu coloquei um E aqui Deixa eu apagar Ó E eu vou colocar um E aqui Ó E aí eu vou fazer o seguinte É Se a minha bolinha É Ela tiver aqui Pra baixo Eu preciso pensar Numa condição Que faz isso Então por exemplo É Na meu Meu Y bolinha Menos o raio E é Novamente Ó Y bolinha Menos o raio Eu tô aqui Ó Eu tô aqui Ó Bolinha Y bolinha Menos o raio Tô aqui Tá? Isso aqui Ele tem que ser Menor Ó Y bolinha Menos o raio Ele tem que ser menor Do que o Y da raquete Mais A Raquete Altura Que é o seguinte Ó Essa parte aqui Ó Ó Vamos fazer aqui Ó Essa parte aqui Ela tem que ser Menor Do que Isso aqui Ó Esse ponto que tá aqui Que é justamente A parte de baixo Do meu ator Então por exemplo Se aqui Eu não conseguir encostar Na parte de cima Da bolinha Cara Ela vai passar Não tem o que fazer Tá? Então por exemplo Vou colocar isso aqui Pra rodar E vamos ver o que vai acontecer Ó Vou colocar aqui Rebateu Beleza Vou colocar aqui pra cima Vamos ver se vai encostar Ó Que é o Y da bolinha Ela tá aqui em cima E aqui a raquete Ó E aí ela encosta Na parede Ó Só que se eu colocar Aqui pra baixo Veja só Ó Não vai encostar Fez a mesma coisa Que tava antes Isso porque a gente Não programou ainda Eu só programei A parte de baixo Ó Eu programei Essa parte Que tá aqui Tá? E como é que eu faço isso? Bom Eu vou olhar lá Vou colocar mais um Operador E aqui E aí eu vou fazer o seguinte Meu Y da bolinha Mais Opa Nossa senhora Teclado A bolinha Ó Tá vendo? Até aluno erra no teclado aqui Eu também erro Gente Normal Mas Tem que ser maior Que o Y Da raquete O que isso significa? Ó Tô lá no scratch Y Da bolinha Mais o raio Tô aqui embaixo Ó Tô aqui Ele tem que ser Vamos olhar aqui de novo Mas ele tem que ser maior Né? Ele tem que ser maior Do que o Y da raquete E o que que é o Y da raquete? É esse cara aqui ó Igual eu fiz Então esse canto superior aqui ó Então se Se aquele canto aqui De baixo da bolinha For maior do que O canto aqui Eu não vou conseguir encostar Né? É como se eu fizesse isso daqui ó Só a bolinha Ó Eu tenho minha raquete Que tá aqui E aí eu falo o seguinte ó Você Nesse ponto que tá aqui Vou colocar a cor Ó Você Nesse canto que tá aqui Você Não Tem que ser maior Pra passar Se for menor Significa que tá aqui Porque Esse aqui É menor que esse Agora se for maior Esse valor aqui For maior Essa bolinha pode passar É isso que eu tô programando Tá? Então se a gente colocar o código Pra rodar Vai bater Eu vou descer aqui um pouquinho Ó Encostou E aqui Pra baixo Ele vai encostar E encostou também Tá? Então Ou seja Consegui fazer A minha bolinha Funcionar aqui A colisão Da minha raquete Olha só Marcelo do céu Isso é muito difícil Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu aluno não vai conseguir fazer isso Meu aluno não tem chance Ele não consegue Cara A gente entende Tá? E eu sei que não É difícil mesmo E o que a gente vai propor aqui agora? Nós vamos tentar Usar Uma ferramenta Que alguém já programou Isso daqui Então eu não preciso me preocupar Com esse comando Que eu fiz aqui Tá? Por exemplo Isso daqui ó Que a gente programou Essa parte aqui Da linha Vinte e oito Vinte e nove Até a trinta e três Organizar o código Né? A gente tem alguém Que já programou isso pra gente Pra qualquer situação Isso pra gente É muito importante Do mesmo jeito que o Scratch Faz isso aqui Tocando em ponteiro Tocando na cor Esses bloquinhos aqui Prontos Tem alguém no JavaScript Que fez isso pra gente Só que o processo Pra pegar isso É um pouco mais diferente Porque não é só arrastar o bloquinho Tem mais algumas coisas aqui Que aí tá muito associado Com o manuseio do computador Tá? E isso é importante A gente ter calma Com o nosso estudante Ele vai ter dificuldade Do mesmo jeito que a gente Tem dificuldade O que que eu vou fazer Pra poder ensinar A fazer desse jeito aqui Só que Uma ferramenta diferente Esboço Opa Ajuda Referência Clica aqui sempre Ó Tô aqui Tô aqui E aí vocês vão encontrar Uma opção chamada Libraries É biblioteca Tá? Clica aqui Beleza? E aí tem lá Como é que ensina Ó P5 é uma biblioteca Pode ser usada Em qualquer JavaScript Não sei o que Tem várias funcionalidades Justamente O que a gente fala aqui Ó Keys down O rect O background O circle São funções prontas E às vezes a gente Não entende O que tá por dentro Mas tem alguém Que fez Esses comodinhos Pra gente E que bom Facilita a nossa vida Pra esse processo de colisão Também tem alguém Que faz esse algoritmo Pra gente E a gente vai encontrar aqui Se vocês forem procurar Tem lá Collide 2D Ó Essa ferramenta aqui Pra detecção de geometrias Formas geométricas 2D Né? Que é o círculo E o retângulo Que a gente tá usando E aqui a gente cai No GitHub Né? Que parece Meu Deus Que complicadíssimo isso daqui Loucura Só que não é tão difícil Tá? Vocês não precisam nem fazer Login aqui O que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui E sair correndo Só que antes disso Eu tenho que pegar Alguma coisinha Que tá aqui dentro O que eu vou fazer? Eu vou clicar no verdinho Aqui correndo Download zip E vou embora daqui Ó Salvei o arquivo E Vou embora Ó Tchau Não vou mais voltar aqui Tá? Já vou fechar isso aqui E O que eu queria pegar Tá aqui no rodapé E era isso que eu queria Tá bom? O que eu vou fazer? Vou abrir esse arquivo E vou extrair ele Então extrair tudo Extrair pra pasta que eu quero Vai tá lá Tudo certo Collide D Ó Tem aqui E eu vou pegar Esse arquivo que tá aqui Ó Collide 2D Só isso que eu vou pegar Gente Só isso Só que pra eu incluir Esse projeto aqui dentro Eu tenho que tá logado Na minha conta Vou vir aqui E vou carregar o arquivo Tá bom? Carrego esse arquivo aqui Ó Vou achar onde tá a pastinha No Collide Ó Vou selecionar ele Segura apertado Vou aqui na tela Arrasto E colo E ele copiou E colou aqui dentro Beleza? Posso fechar aqui, Marcelo? Pode Não tem problema Já corregou Beleza? E aí eu peguei aquele algoritmo Que tava lá E aí a gente fala assim Pô, Marcelo Pegou o algoritmo E agora? Né? Eu posso voltar lá na ajuda, né? Porque me perdi Pô, não tem problema O que ele vai falar? Vai falar assim, ó Marcelo Você pode usar as bibliotecas Mas você tem que dizer aqui Que ele tem um link no HTML Se não vai funcionar Então, por exemplo Ele falou assim, ó No P5 Sound Você faz assim Então, opa Peraí Então vou copiar esse negócio aqui E aí Ele vai falar pra mim, ó No index HTML Tá falando aqui, ó HTML Vou pegar aqui o index Ele vai falar assim, ó Marcelo Cola esse negócio Só que eu não coloquei o sound Eu coloquei qual? O collide 2D Então vou digitar aqui, ó Collide 2D Agora Ficou mais fácil Porque ele já tá comunicando Mas eu preciso de ajuda ainda Por quê? Porque o meu collide 2D Se vocês forem ver Tem lá algumas coisinhas Alguns comandinhos Olha, eu tô aqui no GitHub de novo Que eu esqueci de mostrar isso pra vocês Mas tem lá detecções Por exemplo De ponto pra ponto Ponto pra círculo Ponto pra elipse Ponto pra retângulo Ponto pra linha Ou seja Um monte de coisa Mas vocês vão achar aqui Vou dar um zoom Vai ter lá Retângulo pra círculo Que é o que a gente usa Então aquele algoritmo Que a gente fez Funciona só pra um retângulo E pra um círculo Mas tem um monte de comando Pronto Prontinho Que a gente já colocou lá dentro Que pode ajudar a gente Por exemplo Retângulo pra círculo Que é justamente isso aqui O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar Esse comando que tá aqui E esse comando que tá aqui Essa linha e essa Porque o function draw Tem lá Background tem lá O rect a gente já fez Com a nossa raquete O círculo a gente também já fez Então eu vou copiar Esse comando que tá aqui Hit Colar de rect circle Vou copiar E vou colar aqui dentro Já me perdi Onde que eu tô? No Sketch aqui Coloco aqui Já voltei Esse comando aqui Que a gente criou Eu posso comentar ele Do jeito que a Ana falou Comento linha por linha Linha por linha E a gente pode Vou organizar o código aqui Pra deixar bonitinho E aí eu vou colocar isso aqui Act Copiar E aí tem o collide Circle Enfim As coisas aqui Perceba que Perceba que Esses valores que estão aqui Se a gente for olhar lá No nosso código aqui Biblioteca Ele tá falando que Esses quatro primeiros parâmetros Que estão aqui Eles são iguaizinhos Que tem no retângulo E os três últimos São iguaizinhos Que tem no círculo Então eu posso pegar Isso daqui Então ó Esses quatro que estão aqui Eu vou trocar pelos valores Que eu tenho do retângulo Onde que tá meu retângulo? Tá aqui em cima Ó Então copio esse valor Coloco Aqui E o y O y não As coordenadas da bolinha Eu também tenho Que tá aqui em cima Ó Opa Cola Então eu tenho sete parâmetros Quatro Que são da raquete E três Que são da bolinha Se isso acontecer Essa variável Que tá aqui Ela vai falar que é verdadeira Ou seja Se essa palavra For verdadeira Vai trocar a posição Da minha bolinha Só isso Só isso né Quem vê E aí vocês vão fazer o seguinte Ó If Hit Ó Vai trocar A velocidade Fiz a bolinha Pronto Tá Marcelo Essa variável aqui Você não criou Porque as outras Você criou Tem razão Let Hit Igual Falso E aí eu dou um Rodar aqui A gente vai começar A testar o nosso algoritmo Ó E a gente vai ver Que a bolinha Tá funcionando igualzinho E aí daquele jeito Que a gente explicou Desenhando o algoritmo Tudo Nem precisava Gente Tá E é muito importante A gente aprender isso Reutilizar código De outras pessoas A gente faz isso O tempo todo E talvez vocês Nunca pararam Pra pensar Que a gente reutiliza O Scratch É cheio De códigozinho pronto Que a gente reutiliza O primeiro momento Que a gente De fato Criou esse algoritmo Aqui E comentamos É É o momento Onde a gente Cai a ficha De falar assim Nossa Essa disciplina É difícil E ela é De fato Tá E ela tem como Ser muito mais complexa Então a gente Tenta suavizar Cada vez mais Pra que vocês entendam Importante notar Esse código Que tá aqui Tudo isso daqui Tá lá No curso Da Lula Tem até o cara Mostrando aqui Tem as coordenadas Amostra raquete Movimenta A colisão Tá aqui Ele fez a mesma coisa Que eu Tem lá a opção Tem o que aprendemos Tem lá Funções Tá tudo prontinho Próxima atividade Vocês podem Muito bem Olhar os vídeos Que estão aqui Caso vocês tenham Dúvidas ainda Mas o prof Tá mostrando De um outro jeito Pra vocês Se sentirem Mais confiantes Dentro da sala de aula Porque a dúvida Do aluno É essa aqui Né Às vezes é difícil A gente Falar de outra coisa Nesse momento Tá E eu entendo isso Né Que a gente Às vezes tem Dificuldade mesmo Fazer Os comandos Tirar a dúvida Dos alunos E faz parte Toda essa dificuldade Gente Só que assim É muito importante Vocês saberem Que Ninguém Sabe todo o conteúdo O prof Pra fazer aqui A live Cara Eu acabei de sair Da formação E eu fiquei um tempão Ainda Testando o código Vendo o que que dava O que que não dava Assistindo o vídeo Do Gui Vendo a instrução De novo Baixando o código Testando Falando a minha aula Em voz alta Me preparando De fato Eu não venho aqui E falo assim Ah gente Isso aqui pra mim É óbvio Vou lá fazer Não Não é assim Tá bom Não é assim Que funcionam as coisas A gente vai E se prepara Aula a aula Tá bom O importante É vocês saberem Que O aluno Tem que entender Que existem Algumas coisas Que dá pra fazer Que ele tem que criar Do zero E algumas coisas Que estão prontas E faz parte Esse processo Tá bom Isso não é fácil De entender Eu sei disso Novamente No começo da live Eu já falei Que é muito difícil É Vocês entenderem É O algoritmo No comecinho Assim sabe Mas essa aula É a mais difícil Depois que a gente Passar dessa aula 5 aqui Vai ficar tudo mais fácil Gente De verdade Eu confio em mim Tá bom Tá bom Essa aula 5 Da RCO É isso Tá Novamente Vou lá Vou salvar o arquivo Vou até duplicar o arquivo Aqui pra falar Que é a live 7 Live 7 É o que a gente programou Tá funcionando Aí eu vou aqui No arquivo Eu vou abrir Vou pegar aqui O código da live 6 E vou mudar tudo Isso aqui não tava antes Isso aqui também Não tava antes Também não tava Isso aqui não tava É isso aqui Vou salvar Aí tenho dois arquivos Pra ajudar vocês Tá bom Demonstre novamente A maneira que você Utilizou as duas Barras verticais No if Por gentileza Professor É o seguinte Você pode fazer Desse jeito aqui Tá Que tem duas barras Ou eu posso também Separar O que significa isso Eu posso fazer assim Não tem problema nenhum Eu pegar esse código Que tá aqui If Bolinha Menos raio Menor que zero Vem aqui Abro Coloco aqui Opa Vamos lá Vem aqui Abro e fecho Velocidade Y bolinha Coloco aqui E tiro E tiro as duas barras Ó Pera aí Aqui vem pra cá E esse aqui Ó Com barra É com duas barras Eu posso fazer Desse jeito aqui Ou eu posso quebrar Em dois ifs Tá Não tem problema Aqui mesma coisa Eu posso quebrar Em dois ifs Então vem aqui Fecho Ó Faço mais um if aqui Ó Opa Tô meio batendo Nesse teclado aqui Ó Vem aqui Copio Colo Corto Colo Posso Opa Tá Organizar código Ó Então Aqui eu tiro isso aqui Porque eu não preciso Ó Então Ao invés de eu fazer Dois ifs Eu fiz quatro Daí não precisei colocar Duas barras Tá bom Vai funcionar Beleza Você pode fazer Desse jeito aqui Dá certo Ok Vamos ver aqui O chat Em básicos Direto na prática Fica pesado Professora Maria É Eu fico pensando Muito Na qualidade Da minha aula No interesse Dos meus alunos É Ficar explicando Talvez uma aula inteira Falando o que é um if Sabe E aí a gente vai explicar 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 Daí na hora de chegar Na prática O aluno Às vezes ele não vai Ter nem prestado atenção A partir do momento Que a gente coloca Ele em constante desafio Ele começa a entender O motivo Por que ele tá aprendendo isso Acho que cara Todo mundo aqui Eu Quando eu era Adolescente lá Tava no ensino médio Eu ficava assim Cara Por que que eu tô aprendendo Báscara Por que que eu tô aprendendo Essa regra de 3 aqui Não vou usar isso pra nada Aí ele vai lá Tira a nota Passa na prova Não entende nada A aplicar o conteúdo Do jeito que a gente tá Na prática aqui O estudante Ao mesmo tempo Que ele tá entendendo Por exemplo O que que é um diâmetro O que que é um raio Por que que tem um diâmetro Por que que tem um raio Automaticamente Visualmente Ele tá enxergando A diferença Do que é um raio Do que é um diâmetro E a bolinha Tá fazendo um efeito Ali na minha cara Eu consigo ver Por que que eu preciso Colocar o raio E não o diâmetro Né Então Desse jeito Fica muito mais visual O meu estudante Consegue entender De fato O que tá acontecendo Qual que é o receio Aqui nosso É o meu estudante Às vezes a gente Não se sentir Tão seguro Em dar essa aula E faz parte Gente É componente novo É disciplina nova É habilidade nova A gente tá assim Reinventando aqui A gente faz formação A gente faz live A gente faz slide A gente tem Um monte de gente Pra apoiar vocês Justamente porque Nós entendemos Toda essa dificuldade Né Eu gostaria muito De ficar falando Ir muito mais além No conteúdo De dizer igual A Alessandra Tá falando ali Né Pô Vamos encontrar Alguns referenciais Teóricos Pra poder melhorar A qualidade da minha aula Vamos não sei o que Assim Eu acho que a gente A gente ainda não tá Nesse momento A gente precisa ainda Fazer com que o professor Entenda isso aqui Né Todo esse código aqui Ele se sinta Um pouco mais confiante De entender O que que é bolinha O que que é retângulo Aonde que tá tendo a condição O que que é operador Maior Menor Qual que é a sintaxe Do if aqui Que a gente coloca O tempo todo Né Pra que ele entenda Por exemplo Que o o Ele pode fazer Dois ifs Ao invés de juntar tudo O e Ele tem que tá Um dentro do outro Né E assim a gente vai indo Tá Vamos aos pouquinhos Gente Vamos aos pouquinhos Tá bom Emerson Emerson Isso não muda Assim ó Quando a gente tem Essa Esse algoritmo Cadê Da aula Vamos abrir aqui Que a gente colocou Aqui que tá no p5 Ó Esse colar de 2d Não muda quase nada Cara E é por isso Que a gente coloca isso Que se eu for Fazer Esse algoritmo Que tá aqui Pra raquete do oponente Também cara Ia dar muito trabalho Tá Ia ser mais O algoritmo denso Mais difícil Aqui a gente vai Só fazer o seguinte Ó X raquete do oponente Y raquete do oponente E o algoritmo Tá pronto Que é a mesma coisa Aqui quando a gente Vai pro scratch Ó É dizer que Ah ele tá no ponteiro Do mouse Não Mas ele tá tocando Nesse ator Ah não Mas ele tá tocando Nesse Tipo Pra gente é só Clicar um negocinho Né Mas pro algoritmo É muito mais difícil E a gente usa Essas bibliotecas Justamente pra isso Porque daí Às vezes é só Mudar um parâmetro E tá tudo certo Tá bom Como faço pra rever os vídeos A live tá salva Aqui Você pode até Clicar na minutagem Ali Pra voltar Tá bom Essa live vai ficar gravada Tá gente Pra vocês tirarem dúvidas Aí No Java Teria que fazer inscrição Também Gente Vamos lá Por favor É Prestem atenção aqui Você que é Professor regente Suprido lá Pensamento computacional ETI Programação de Tecnologia Computacional Edutec Você E a gente tá falando De 1800 professores Tá 1800 professores e professores Profissionais de educação Enfim Todos Todos vocês Têm acesso a todos os cursos Tanto que se vocês forem Entrar lá na conta de vocês Vai ter um monte de plano de estudo Então não precisa se inscrever Tem tudo lá Tá Então todos os cursos lá São 95 cursos Sei lá Eu chuto aí Pelo menos umas 900 horas A mil horas de cursos E a gente disponibiliza Tudo isso pra você O que vocês precisam fazer É estudar agora Gente É a parte Mais Que é ter o hábito Prefiro mais o javascript Do scratch É gente Infelizmente assim Cada um vai funcionar De um jeito Cada um tem uma opinião Difícil agradar todo mundo Nós fazemos o nosso melhor aqui Tá bom Fornecendo um Apoio Live Formação Slide Enfim Alinhamento com todo mundo Mas eu tô muito orgulhoso Tá bom De vocês De verdade Eu achei que ia ser Bem mais difícil O começo Eu acho que tá sendo difícil Mas assim Acho que tá todo mundo Na mesma página Todo mundo tá alinhado Agora do que tem que fazer Claro que existem exceções Mas assim Eu vejo assim Cara O desempenho que vocês estão tendo É fantástico Fantástico Maravilhoso de ver Quão incrível vocês estão sendo Tá Tô muito orgulhoso mesmo De ver todo mundo Aprendendo Todo mundo gostando E Assim Acho que é Aí não é culpa Às vezes não é culpa Da alura Às vezes não é culpa Nem da secretaria Nem da disciplina Acho que é culpa Da disciplina mesmo Cara Porque não é fácil Gente não é fácil Tá É uma habilidade Muito difícil Mais que aos poucos A gente vai quebrando Vai organizando E o nosso estudante Cara Se ele conseguir desenvolver Tudo que a gente planeja Meu Deus Meu Deus A gente vai mudar Esse estado inteiro Gente Ah eu tenho certeza Maria Eles gostam mais Scratch mesmo E eu tenho certeza Quando a gente entrar Depois da aula 9 do RCO Tá A aula 9 do RCO Quando a gente for começar A aprender A criar site na internet Cara Vocês vão ver O que esses alunos Vão produzir Cara Criar site Gente A gente não Esse aluno Hoje em dia Esse aluno Essa geração nossa Ele não lê mais um livro Ele usa site o tempo todo Aplicativo o tempo todo Quando ele começar A criar um negócio Que ele consome O tempo todo Vocês vão ver O que é incentivo Vocês vão ver Gente É aquela aula Que tá todo mundo animado Eu falo isso Falava muito no ano passado Gente A gente tem que competir Com a educação física Tem que ser a disciplina Favorita de todo mundo Quando tem aula lá Por exemplo As minhas aulas De programação Quando eu dava aula Era terça-feira Cara Não era terça-feira Era dia de programação Pô meu Motivar o aluno No Java Beatriz Ah cara Eu acho que as coisas Elas vão acontecendo Sabe Eu acho que cada turma Funciona de um jeito Tem aluno que ama Javascript Tem aluno que ama Scratch Tem aluno que vai amar HTML Eu acho que é a disciplina Mais legal HTML E a maioria Do nosso conteúdo É em HTML Vocês vão ver E vocês vão adorar Tá bom Vai dar tudo certo E novamente Pessoal Se sentiu inseguro Tá difícil o conteúdo Marcelo Não sei esse conteúdo aqui Não sei Não tive tempo Cara A gente tem aluno Pra ajudar vocês Tá É Quando tem inglês Tá vendo Cara A gente precisa E aí O pessoal do inglês Vai adorar Né Porque É mais um estímulo Pra eles aprenderem Esse idioma novo Não é idioma novo Esse idioma novo Não tem nada Mas é muito importante Eles aprenderem Cara Isso aí É fundamental Pra 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 evolução deles Como Eles humanos mesmo Aprender a falar inglês Mais um motivo Desse componente Ser tão incrível Né Vocês forem ver aí Cara A gente tá falando de inglês A gente falou de matemática Aqui o tempo todo Quando vocês forem entrar em HTML Vai ter muita produção de texto Olha só Quão incrível esse componente é Cara Tá falando com várias competências aí De várias outras habilidades Né Daí a BNCC aí Cara Tá cheio 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 Eu vou mandar sempre Mais ou menos No mesmo dia Um pouquinho mais cedo Tá bom Pra vocês olharem o e-mail de vocês Caso vocês queiram os links Toda segunda-feira Então dia 28 5 e meia 6 e meia Tenho nossa live aqui A gente vai falar um pouquinho Dos conteúdos Aula 6 RCO Ou a gente retoma algum conteúdo aqui Vão falando pra mim aí O que vocês preferem Né Pra gente conseguir Ser mais assertivo possível E tranquilizar vocês Que esse é o foco da live Tá É Se a gente não estiver Tranquilizando vocês Se a gente não estiver Preparando vocês melhor Não dando encaminhamentos Pra que vocês se sintam Mais confiantes A gente tá errando Né E a gente precisa Acertar aqui com vocês Tá bom É isso gente Obrigado Boa noite pra vocês aí E até semana que vem Tchau